Já tá iniciando mais um vídeo aí no canal É... Tamo daqui da igrejinha Vamo ver se a gente vai cortar os caras hoje, mano Tamo casinha do GL aí, ó Tô com a Liza aqui na mão, rapaziada A Liza aqui é a melhor O bagulho tá couro, mano Vamo ver aí se hoje não vai representar O chuecão vai tá empinando aí, só macha Ai, cortou lá, ó Já foi, ó Traz, tio Uhul É a Thambi, fio Mas é, eu dei um teco da linha pros caras, tio Ai, apura, apura Aí, rapaziada, só macha, mano, ó Já cortamos um aqui, já paramos Daquele modelo Vamo tá subindo mais uns pipa aí E só bora Vai subir o pipa, ó, Bruno? Quero ver, então Rapaziada, lotada aqui, ó Aí Já parou o chuec, ó Vem, vem, chuec Quem trazendo tá escapando, eu acho, hein Trouxe mais um, rapaziada, ó E o Zélo tá insano, ele tá cortando aí tudo Ó os caras, ó os caras Ó lá, ó lá Cortou e já parou, mano, ó Ah, não Viu o pipão aí, ó Cê é louco, vamo ver aqui Papo A, esse é a bagaceira aqui, rapaziada Papo 10 Rapaziada, ó Olha aqui, ó Já foi um mal, ó Já para Já para Vamo ver se o cara vai laçar aí Vamo ver se o cara vai laçar aí Olha aí, Scott Foi pra arrastar os caras na mão, ó Ah, filho Para Sai, sai Ele vai de novo, ele vai de novo, hein Rapaz, eu tô no coisa agora Corou pra lá pela, sabe Suspente aí, pão Ó lá, ó lá, rapaziada, ó Tomou ainda, ó Tchau Ai Mais um, rapaziada Agora os caras tá calidos Agora é outro relo Agora é diferente, né, rapaziada Agora é diferente Aí, caralho Só traz ele Tá, poxa Como traz, filho Como traz, filho Como que traz, filho Cê é louco Então aí, rapaziada Vamo ver o confronto aí Confronto sincero O chuveque cortou mais um ali Tentou aparar, mas não conseguiu Só bora Cara, rapaziada, ó Vixe Mano, cê é louco Meu Deus do céu Como é, rapaziada Ai, caralho Cê viu Dois peixinhos Nossa, já foi, rapaziada Dois peixinhos Lá embaixo Lá embaixo também aparou, cara Na mesma hora, rapaziada Vai, filho Vai, filho Cara, o chuvecão já trouxe, ó Puro Só bora Vamo ver se o relé vai ter Ou não vai Nesses pipo aí Olha que cara chapado, ó Loucão, loucão Ó Olha, gente Que o Breno não quer Pra cortar Vixe, mano Aí já vai Tomar rédea Pra falar que acabou Ximena Olha lá O cara fez o que quis Agora Ximaria Ximaria Só passou No pipão, filho Tchau, tchau É, agora começou a guerra Ó, ó, ó Ai Já foi mesmo Deixa, filhante Deixa Cê sabe Ai Abriu até a folha, rapaziada Cê sabe Esqueça tudo O escote só passou ali, ó No peixinho ali, mano Não dá pra ver mais Subiu o pipa preto aqui também Vou tá subindo essa Flechinha depois aí Que o Leandro tomar rédea Mas eu acho que o Leandro Vai demorar pra tomar rédea Mas Mas tá de suave Quando ele tomar Eu vou subir Não que eu vou arrumando A minha flechinha Que por enquanto Apreu, rapaziada Aí foi Aí foi maldade Isso aí foi tiração Isso aí Nos dedos, rapaziada Ó, nem foca, mano Tá vendo, rapaziada Quando toca pra um X Ó, já não quer focar Ó, vai parar lá embaixo Ó Ó lá Não foca Mas, ó Você é louco, rapaziada Tá, poxa Olha o Leandro O cara parou lá embaixo Poxa, que loucura foi essa, mano Foi não, ó Tira em relação Cortou agora, né Na mão, Leandro Tá, poxa Tá, poxa Você é louco Nos dedos, o pretinho Cortou aqui Sem chance nenhuma Esse aí foi tiração Esse aí, não foi não, Leandro Se é você Se é sua linha Você ia ficar doido, né Você ia enrolar o outro Ó, pegaram Tá, poxa Ó lá, ó lá, ó lá Pegaram, pegaram Agora pegaram Eu vou ir lá Agora Olha, apertou de novo Ai Pega não, filho Ele tá longe ali Ó lá O cheque é cagão, hein Rapaziada Ó Vai lá na rua Debaixo, filhote Vai lá na rua Debaixo Corre lá, corre lá Alguém Corre lá Alguém Eu vou lá Nada Só trazer, já Se não trazer Já era, ó Ó o Scott Ó o Scott Bagaçando os peixinhos Dos caras Ai Sem choro, rapaziada Sem choro Essa linha aqui Não tá dando não, rapaziada Essa aqui é do GL Ela pura Rapaziada, ó Vai vendo, ó Vamos ver se ele vai cortar O peixinho ali Aquele modelo, hein Cortei, né Cortei, né Cortei Cortei a parola Lá embaixo, rapaziada Ah, e foi? Você cortou, Leandro? Foi, cara Tá, poxa, mano Amassou, filho Já dá o relinho Dos caras aqui, ó Vamos ver, vamos ver Já dá Calma, tchau Ó o peixão aqui, ó Cortou, já parou, filho Já trouxe o dele Cês sabe Aquela thumbizona boa Tá mais Deixa focar O bagulho não foca Nem ferrando, já Ó De perto Desfocado, mano Não dá, não Aí, rapaziada Só marcha É isso Ó Bora ver, bora ver Esse relinho insano aqui, ó Do Scotti Contra o peixinho ali Que subiu da rua Que eu não sei de quem é, mano Vamos lá Vamos ver Vamos ver a bagaceira O couro O relo O puro Olha Querendo arrastar meus dedos Olha só, hein Ó, o chuveque trouxe o pipão ainda, rapaziada Ó Cês trouxeram a linha também? Tô, chuveque Tô, chuveque Demorou Caralho A continuação aí do vídeo, mano Só marcha É uma bagaceira Tá sem pipa Aê, cachê Traz isso aí pra mim Ah, não Ah, não Ah Bagaceira total, rapaziada Total Ai, três na linha Vai trazer os três Ai, ó O Scotti trouxe os três Loucura Total Vou logo tirar uma thumb Olha lá Três na linha Três na linha Cê é louco? Final de tarde Quer enrolar mais o quê? Não vai cortar não, fio Não vai cortar não, fio Oxi Cortou lá, ó Que isso, cara Não reno, não reno, não reno Vai, fio Vai, manda a busca Não dá pra descer Vê, tirada na mão Vixe Ah, mano Ah, não Ah, deu sorte, hein Se eu puxasse Eu ia relar o parcer do lado Olha o do Scotti O do Scotti emboladão Os caras nem vêm, mano Só tem esse, fio Vem, fio Vem Ô, corta, corta Vai escurecer, fio Bora, 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 fio Ah, não Os caras é chocão, mano Aí é isso Rapaziada, ó Não vai, os caras não vêm, ó Vamos ver agora Ó, ó o relo, ó o relo agora, agora Você é louco Jogou? Já foi, fio Finalmente, cara Ai, medo da porra É isso Já é isso Espero que vocês tenham gostado Aí, deixa seu like Compartilha bastante esse vídeo Que o senhor é meu clipeiro Pra tá ajudando E é nóis, mano Ó, tamo junto Forte abraço aí E falô, rapaziada Link da linha do GR Na descrição Lembrando Só quem é de São Paulo Consegue adquirir Por conta que ele só tá Enviando pelas estações Entendeu? Então Mas em breve Vai ter pra Correios E todo o Brasil aí Entendeu? Então é nóis Tamo junto Forte abraço E falô E falô E falô E falô E falô